Mel Maia, foto, divulgação, a atriz Mel Maia, de 14 anos, que está no ar em Deus Salve o Rei, novela da faixa das 19 horas da Rede Globo, recebeu uma declaração de amor de seu namorado, Eric Andréas, em seu perfil oficial no InsatGram, Eric que recentemente deu uma aliança de compromisso para Mel, aproveitou para declarar seu amor pela atriz, segundo Sol, Laureta tem crise de ciúme de Ícaro e bate em rosa, só para constar nos registros por aí que todo o meu amor é teu, te amo minha pequeninha, escreveu ele, Mel então respondeu, te amo, pacas, muito doido, Mel Maia ganha aliança neste sábado, a atriz ainda ganhou uma festa surpresa que contou com a presença de Andréas, na ocasião, ela recebeu uma nova declaração do namorado e também alianças, mas, calme, ela não está noivando, e os anéis significam apenas a firmeza do compromisso, recentemente, Mel comentou sobre o namoro e entrevista concedida à revista Quem, a gente se conheceu na festa de uma amiga, foi uma coisa muito da vida mesmo, a gente não estuda na mesma escola nem nada, era para acontecer, segundo Sol, sem saída, Maura revela paixão por Selma ela ainda garantiu que recebe todo o apoio possível da mãe Débora, ela é bem tranquila em relação ao namoro, a gente fica um na casa do outro, mas, minha mãe está sempre com a gente em tudo, a gente sai bastante porque a gente adora sair, gostamos de ir a festas, a piscina, ao shopping, e também saio bastante com os amigos dele e ele com os meus, revelou, a atriz Mel Maia ganhou, alianças, foto, eggnus, siga o TV FCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique top.